Gente, a gente está aqui com a Dama, uma maravilhosa no Satic Fashion House. E vai começar a fazer a minha make, né, maravilhosa? Exato, eu também. A senhora vai ser ansã, maravilhosa. Não é? Eu achei um bapho quando o Isaac falou isso. A maquiagem vai ser bem com tudo vermelho. Tudo vermelho, igual é mesmo. E aí a gente vai fazer uma pele bonita. Pele de garoto. De garoto, claro. Eu também fico muito feliz porque eu só trabalho com pele negra hoje. E é muito importante para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para as pessoas que acompanham o trabalho. E você tem seguidores. Gente, ela é uma diva. Eu não sabia disso. Na verdade, assim, eu tenho uma escola de maquiagem para pele negra. Eu faço esse trabalho e é dessas mesmas que são as minhas seguidoras. Então a gente não tem um canal. É um trabalho bem presencial mesmo. Há quanto tempo você está fazendo? A escola tem 3 anos. Legal. Mas maquiagem eu já lido mais de 15 anos. É a primeira vez que você está aqui na casa? Legal. Legal. Eu estou falando assim, né? Tanto a gente se presa. Igual Steve Wonder. Ali, arrasa. Repete aquele close. Aquele close. Você chega. Isso. Aquele sim. Para você mostrar o que você faz. O que você não gosta dessa passarela? Isso aí é meu. É meu. É meu. Total. Total. Então arrasa, tá? Você faz aquele closezinho. Para dar aquele risco na passarela. Ah, com certeza. Nossa assinatura. Sim. Nossa assinatura. Exatamente. Com essa boca. Com essa boca, bicha. Boca de se fuder. Se faz aí. Se faz aí. Se faz aí. Muito fácil. Obrigada, meu amor. Meu amor, estou indo aí. Vou lá agora. Se faz aí. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obviamente a modelo está morta. Mas tudo bem, estou achando ótimo. Se ontem o bafo foi forte, hoje o bafo vai ser mais forte ainda. Desfile do queridíssimo Fernando Cousin Day. Honey, aha. Essa casa, meu bem, vai abaixo. Então segura essa marimba e vem comigo, mano. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí